Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Estamos aqui mais uma vez para seguirmos obedientemente ao nosso compromisso de meditarmos na Bíblia diariamente, mas para mim é um prazer muito grande estar aqui com você, meu querido amigo ouvinte. Eu só disse obedientemente porque eu estava vendo aqui como a nossa leitura de hoje termina, viu? Quer ver? Dá uma olhada aí em Deuteronômio 26, no final do capítulo. Isso me fez lembrar uma história de um grupo de, é uma parábola, certo? É a história de um grupo de patos cristãos que frequentavam uma igreja. Todos os dias de culto lá se iam eles bamboleando até a igreja naquele jeito engraçado que o pato tem para andar. Sabe como é que é, né? E daí o pastor pregava sempre o mesmo sermão. Não precisamos andar somente sobre a terra presos a este lugar. Podemos alçar nossas asas e voar até as regiões mais distantes, subir até os climas mais abençoados, se tão somente guardarmos e cumprirmos os mandamentos do Senhor nosso Deus. Então a pataiada toda dizia Amém em altos grunhidos e batiam as suas asas alegremente. Quando terminava o culto, lá se iam os irmãos patos bamboleando de volta para suas casas. Eles ouviam a mesma mensagem em todos os cultos, diziam Amém, batiam as suas asas e continuavam na mesma. Nunca experimentaram o que uma ave, um pássaro pode realmente experimentar. Que triste, né? O pior, amigo ouvinte, que isso é o que acontece com a gente muitas vezes. E por que será, né? Porque Deus não quer isso para a gente. Você concorda? Alce voos. Leia a Bíblia. Leia Deuteronômio 26. Você ouviu Reavivados por Sua Palavra com o pastor Valdeci Júnior.